Moradores do Orestes Lopes de Camargo, em Ribeirão, cobram a construção da continuidade da Avenida Ernesto Guevara La Cierna, ligando o bairro ao Heitor Rigon. Eles se sentem esquecidos e reclamam das dificuldades de terem seus endereços encontrados. Avenida Ernesto Guevara La Cierna, um esconderijo em Ribeirão. Viver ali é comprar eletrodomésticos e não receber. Não é, seu Antônio? Eu desconfiei que eu entrego errado, né? Porque agora o prejuízo vai ficar com nós. A prefeitura tem que abrir essa avenida aqui. É abrir a avenida para os entregadores de correspondência, entregadores de mercadoria, achar, né? Porque aqui está complicado, viu? O ponto da avenida é isolado. Falta uma ponte para ligá-la ao outro lado da mata, já no Heitor Rigon. Enquanto isso, a situação segue complicada para os moradores. É muito difícil encontrar os endereços naquele trecho do Orestes Lopes de Camargo. Por causa dessa ponte que não tem, ela fica difícil. Porque o cara vem para o outro lado e entrega, ao invés de entregar no Orestes, entrega no Torrigon, né? Que é a avenida principal que desce. E tudo o que os moradores disseram é a mais pura verdade. Agora são 10 horas e 12 minutos e a entrevista estava marcada para as 9 horas da manhã. Ou seja, a nossa equipe também teve muita dificuldade para encontrar o endereço. E nós chegamos na matéria com mais de uma hora de atraso. O que a prefeitura tinha que fazer? Ah, no mínimo, identificar a rua, né? Fazer as pontes, sair, que nem prometeu aqui. Desde o começo, quer fazer a avenida para atravessar para o outro lado. Fizeram a avenida ali, morreu ali, pode subir aqui que a avenida morre na frente aqui. Não tem continuação, nem do lado, nem do outro. Ficou um negócio mal feito. A avenida começa a 300 ou 400 metros acima. E neste trecho, atinge o seu final, número 37. Seria fácil de encontrá-la se não houvesse esta mata que a separa justamente em dois trechos. E do lado de lá, o número recomeça em ordem alta. Até mais uma vez, baixar e chegar ao número 63. O final da avenida Ernesto Guevara La Cierna. A situação é tão complicada que até o GPS se perde. Se pôr no GPS, sai em outro bairro. Quer dizer que a rua está sem identificação. As pessoas não conhecem. Para achar que é difícil. É que não uma guia no palilho. Em uma cidade de 700 mil habitantes, os moradores se sentem isolados. E quem procura a via, muitas vezes, acaba perdido. Davi Florin para o Jornal da Clube. A Secretaria de Planejamento e Gestão Pública informou que vai realizar uma vistoria no local citado pela nossa reportagem. Agora ao vivo, Thaís Mantoane traz mais informações. Thaís? Pois é, por se essa confusão nos números atrapalha bastante os moradores dessa região. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Denis William Esteves, que é arquiteto e urbanista. A Prefeitura diz que vai mandar uma equipe para avaliar toda essa situação. Mas o Executivo já não deveria ter conhecimento e as informações precisas sobre esse caso da avenida. Denis, boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente. Já é um bairro antigo, com 18 anos de existência. Isso já deveria ter sido providenciado pela Prefeitura há muito tempo. Então já deveriam existir esses levantamentos, verificar qual é a real situação. E já deveria haver um plano para solucionar esse problema. E para o cidadão sobram mais dúvidas do que certezas. Quais são as principais questões que precisam ser respondidas? Primeiro, ali tem um loteamento, parte particular, parte executada pela Coab. É preciso verificar se existe a diretriz viária dessa avenida, se ela foi projetada completa ou em trechos separados, e de quem é a responsabilidade pela construção de cada trecho e por que isso ainda não foi cobrado. E esse não é o único endereço da cidade que podemos chamar de sobras urbanas. Falta tratar melhor essas aprovações de loteamentos? Sim. O processo de loteamento em Ribeirão, de uns anos para cá, ficou um pouco caótico. As questões de demanda viária, mobilidade, não têm sido avaliadas da forma mais adequada. Então, os loteamentos são aprovados com sistema viário já deficiente, que acaba sobrecarregando o sistema viário de bairros vizinhos, como é o caso dessa avenida, que acaba impedindo o fluxo do tráfego por ela e acaba direcionando indiretamente para a Avenida Dom Pedro. E o grande risco nesses casos é a população ter que pagar por erros que são particulares. Sim, no caso de um condomínio ou um loteamento particular que deveria ter implementado essa via como parte da infraestrutura necessária para o bairro e não fez, vai sobrar para o poder público, ou seja, a população vai pagar a solução desse problema. E ainda que se resolva os problemas como o nome da rua e a numeração dessas casas, o caso ainda não está solucionado? Não, é preciso solucionar a questão viária. A avenida está toda fragmentada, acaba ligando nada ao lugar nenhum, é uma região de difícil acesso e não é só resolver o problema da denominação e da numeração que é confusa, é permitir o tráfego pela avenida mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com mais informações daqui a pouco. É com você, Paulo Puz. Até já, Thaís.